Oi, eu sou a Liz. Uma vez achei que minha vida tinha chegado ao fim, mas ela estava só começando. Resumindo, fiquei grávida quando tinha 15 anos de idade. Assustador, né? Tudo aconteceu na escola, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu morava nos Estados Unidos, que lá é o ano mais esperado de todos. É quando se concorda 16 anos, idade em que se pode tirar a carteira de habilitação, que tem as festas de formatura. E também foi quando eu conheci meu primeiro namorado e caí de cabeça em um amor envolvente e meio ingênuo. Nós não usávamos nenhum método contraceptivo. Pra falar a verdade, a gente nem sabia muita coisa sobre esse assunto. Depois, durante algumas semanas, minha menstruação não desceu. Mas não me preocupei muito, já que meu ciclo era desregulado mesmo. Até que um dia, o reflexo no espelho me surpreendeu. Será que a minha fada madrinha finalmente tinha aparecido? Meus seios estavam fantásticos. Aí, o alerta foi acionado. De repente, tudo que eu pensava era, caramba, eu só posso estar grávida. Uma propaganda de uma clínica que estava oferecendo testes de gravidez de graça chamou a minha atenção. E eu fui lá. Uma amiga foi comigo. A mulher me explicou como o teste funcionava. E depois de tudo, um pequeno sinal de mais se materializou. Foi aí que o meu mundo desabou. Eu coloquei um falso sorriso no rosto e continuei tentando viver normalmente. Era só uma questão de tempo até que meus pais descobrissem. Meus seios estavam crescendo. Logo, minha barriga também cresceria. Eu não sabia como eles iriam reagir. E eu não queria ser influenciada pela opinião deles. Hoje, me arrependo por ter desperdiçado tanto tempo com essas dúvidas. Enquanto isso, a fofoca estava se espalhando. Perseguições de adolescentes religiosos que eu conhecia. E até alguns pais preocupados ameaçando contar tudo para os meus pais. Para impedir que eu fizesse um aborto. Fiquei furiosa. Não que eu tivesse optado por um aborto. Mas por isso ser uma decisão minha e de mais ninguém. E mais, no meu entendimento, era eu quem tinha que contar isso para os meus pais. Então foi assim que nós finalmente tivemos a conversa. Como era de se esperar, eles ficaram aflitos. Mas prometeram me apoiar independentemente de qual caminho escolhesse. E depois que o meu namorado contou para a família dele, a mãe dele ligou para a minha. Elas juraram apoio incondicional. Acho que sem todas essas pessoas, eu estaria perdida. Mesmo com todo esse amor, ser uma adolescente grávida não era nada fácil. Os 16 anos já não tinham nada de doce. O sonho da faculdade tinha ido embora. Eu me senti envergonhada. Me sentia deprimida. Setembro chegou e o ano letivo, que nos Estados Unidos tem início nesse mês, começou sem mim. Eu terminei o ano estudando em casa, isolada. Minhas amigas me visitavam, mas era duro ver elas continuarem suas vidas sem mim. Naquela altura, meu namorado e eu já não gostávamos um do outro tanto assim. Nós discordávamos de tudo, literalmente. Então, quando chegou a hora do parto, eu estava em pedaços. Minha filha chegou duas semanas antes do prefeito, depois de 23 horas de trabalho de parto. Eu não sei como aguentei, mas minha mãe, meu namorado e a mãe dele estavam do meu lado. Não bastasse tudo isso, eu sofri com o desprezo das pessoas. Eu tive sorte de ter tido aquele apoio todo, mas nem consigo imaginar como é a vida das meninas que são forçadas a assumir a maternidade ou a fazerem isso sozinhas. Isso já faz um tempinho. Meu namorado se tornou um pai maravilhoso. Com o passar do tempo, à medida que nos tornamos adultos, nossos caminhos se separaram. Mas ele sempre está presente na vida da nossa menina e viaja horas para ficar com ela. A gente sempre pode contar com ele para o que der e vier. As pessoas geralmente acham que eu sou contra o aborto só porque tive um filho na adolescência. A questão é que eu simplesmente escolhi ser mãe. Não fui forçada a fazer isso. Eu é o Kikis e sou grata por ter feito essa escolha. E gostaria muito que outras mães adolescências pudessem contar uma história inspiradora como essa. Aulas do conceito passenda. Aulas do seco. Aulas do Someca. Aulas do Cune.